ARIETUGO DE AMAÇÃO VAMOS A SIR NO CLIMA DO SIN-SIN VAMO A ESSIM MÁS A SIN, 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 SIN AMOR IZAMANO MÁS A SIN, 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 SIN AMOR IZAMANO E a paz do seu senhor chato, o sol de toda a pessoa A força é a porta, a luz da rua, a carinha da minha ouro A força é o amor, a inveja é o amor de um povo E a força é a chica, o ar, a força é a terra Uma sacadinha, Uma sacadinha , outra se reengana, Concei, cara, encerra o maletro e não é assim Quasei, cara, em malhada o sedeia Quasei, cara, o malete o amor Tuvá e sincerar, amas e grata o barulho Mãe é Deus, sábado, e morar a melhoração Mãe é terra sacada, e morar a melhoração Mãe é nada que me dá, e se me dizia que Na mori, sábado, 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 e morar a melhoração Quem gostou, bate uma vida, também gosta Cacirinha, cacirinha, cacirinha E aí, arigatou gozaimasu Vamos lá, vamos lá, saúde Quem me chamou, Maguera, chegou agora Vem, sábado, é muita mais prática Quem me chamou, me chamou pra sambar Que eu não mexe com mim, eu sou a menina,じ Ok, hoje Que eu não mexe com mim, eu sou a menina, já 것ou, oés O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o E o pé de casa, pois eu peço a palavra E a irmã da palma, da padeira, da hora Soltar, deixe me ensinar Senhora brilhosa E o da céu, que me engana Aí, meu filho, sim, o meu Deus, né? Ele chamou a madeira Chegou a honra, nunca voltou Ele chamou, chamou pra sandar Não mexe com ele, eu sou a milha de amor Não mexe com milha, sou a milha de amores Que ele chamou, não quer e irá Chegou a honra, nunca voltou Ele chamou, chamou pra sandar Lama de fogo, acalma, revolucionário Não mexe com. Eu sou a milha de amores Não mexe com. Eu sou a milha de amores Não mexe com. Eu sou a milha de amores Aí! Do clima! Do clima! Um beijo pra você, Zinho! And I'll be right back! A excel noise. 해�ха canola.